Como é a história de vocês aí? Bem, Toninho? Hã? Tu só faz a palpa enterrada no jogo dos outros. Só atrapalhando. Vai! Vai! Eu tô tô acerto. Porque esse jogo tá vindo logo. Eu quero ver o toque pra quem vai tocar. Eu acho que é na cabecinha de Pilili, ó. Ó. Eu boto pra salsar o miolo. Será que a mim que é ele faz hora. Não perca, não. Que a fofa é esse miolo, senhor. É barulho, barulho. Me arromba. Você sabe? Ah, bobo que pariu arrombado. Não, o jogo fica em miolo. Eita, Pilili. Eita, quase tu toma, Lúcia. Eu também, tu quer que ele leve o caso todo. Pilili, um. Só eu? Só eu? Só eu? Não. Deixa eu ver como é aqui. O lugarzinho que eu bater. Eu tô torcendo a Pilili. Eu torço pra você. Eu também tô torcendo pra vocês. Eu torço pra ele. É? Eu torço pra ele. Eu também. Se eu ganhar, eu vou bater a casa do teu oco. Se eu ganhar aqui, eu vou bater a casa do teu oco. Eu vou bater a casa do teu oco. Eu vou bater a tua casa. Ei, pai. Ei, pai. Vai ser assim. Ei, pai. Agora eu não torço mais pra você, não? Eu não quero engocenhar mais de laxar. Você tem que ir a bater com ela? O teu disse. Eu disse que eu vou bater a mão dela. Ah, ah, ah. Tá vendo? Vocês entendem tudo errado. Eu não torço mais pra você, não? Ah, então. Agora ninguém torce mais pra você, Pilili. Eu torço. Torço pra ele. Eu quero que eu forfar o meu dele agora, olha. Agora da roça, se tu perder, eu falo que ele vai faltar o teu. Ah, perder? Perder? Olha lá no canto lá. Eita. Vixe! Vixe! Rapaz da roça, acho que nós temos apostas aí. Falta. Não, aposta todo mundo em mim. Devagarzinho, Pilili, pra dar um prego nele. Vixe. E ainda é um monte de palpitador. Não, não diga. Não, não diga. Não, não diga agora não. Conte a roça, não diga. Ai, ai, ai. Vixe! Vixe! Pera aí, pera aí, pera aí. Não, é nóis. Ah, é vocês? É. Vai, gente. Vixe. 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 Você merece. Agora, agora, saque. Vixe cá, tu já foi um... Já foi um... Olha lá. É com ela. É com ela. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. É assim, ó. Oxe, 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 oxe. Que pena. Não, não ia ter nada. 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 Deixa o que, Vanessa. Ei, faz tudo bem. Vixe aí, tá? Eu posso dela. E é dois? É dois. Não, não. Ela tá sem força. Arrocha, Vanessa. Ah, é assim. Não, não. Arrocha, Vanessa. Vai. Então, me dá. Deixa que eu bato. Não. Não, não ia ter nada. Não, não ia ter nada. Olha. Olha aí. Foi a mulher. Foi a mulher. Eu não? Calma. Bora jogar outra. Bora. Quem perder agora, é só nós dois. Eu não vou fazer isso na cabeça de Felipe. Não. Não, não. Oxe, por quê? Chame ele para o Baralho que vocês se garantem. Para ele? Para ele? Para ele? Para ele? Para ele? É. Fecha. Vinte e um. Bora no vinte e um. Cinquenta. Cinquenta. Vinte e uma? Ô, Leandro. Eu tava perguntando aqui quem é que tem mais força para fazer flexão. Se é Pelilio ou se é Tonho. Aí Pelilio disse que ganhava deitão. Vai Pelilio. Olha aí Pelilio. Filho, eu achei por causa dos braços não sei. Faz aí Pelilio. Para nós ver como é que é esse flexão. Não faz mais que eu. Bota a testa lá. Bota a testa lá. Bota a testa lá. Bota a testa lá. Fala aí Pelilio. Todo mundo tem testa lá. Eu vou dizer, sabe? É porque tá de ressaca. Tá de ressaca. Não agora não. Faz. Para nós ver a flexão. Toma. Nossa. Para nós ver. É no chão. É no chão. Não. E chegou para ir para o Tobin? Deve mandar mandar para a Cacá e disse que é no chão. Então vai Pelilio. Faz a flexão. Se garanta Pelilio. Se garanta. Tem que abaixar mais o espinhaço. É aqui. Dois. Três. Quatro. Arrondou. Cinco. Seis. 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 Puta. 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 Ah. Desse jeito aí Pelilio. Eu digo a coisa a você. É a facção mesmo. Desse jeito aí que tem gosto. Olha lá. Manda tudo para fazer agora. Agora. Vai. Vai. Aí eu caio por cima que dá para tudo. É. Dá. Mas sabe por que ele não vai porque ele não aguenta. Ele não faz duas. 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 Você já vem sabendo do maneiro de longe. Oi. Oi. Toninho. Tu sabia o que que o peneiro tem no celular? Tu sabe o que que o peneiro tem no celular? Olha aí. Olha aí. Olha o infante. Olha o infante. É. Acabou. 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 Vai. 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 Rapaz. Eu estou achando desses contatos. Estou achando que esses contatos de pirililil é que meus contatos de nema. Tem que ter piques na frente primeiro. Agora. Quem pegar de nós dois. Quem ganhar dá um cascudo de pirililil. Pronto. Tá feito. Tá feito. Então. Ei. Ele vai conversar com o sábado. Não. Ele vai conversar com o sábado. Cadê o sábado? Você fala. Um monte de ressaca. Que ressaca. Você está assustando o cão. O que? Está na saia do cão. Ah, meu amigo. Batou um aqui. Não, meu amigo. Acho que batou aqui. A três. E você jogou o que? E tu foi para onde antes, filho dele? Ah, vou. Você não fica mexendo. Meu tio vai para o cabalhão. O meu é pá. Não fica mexendo. 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 Vem. Você não chama. Eu não vou pegar você aqui. Eu não chamei não. Chama. Chama. Vai não. Duvida. Eu não posso correr. Eu não posso correr. Não vai pegar você aqui. A espécie. Vai tomar. Lili. 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 Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Eu não vou pegar. Esse bicho só fica chamando chave. Não vai estar perto. É. Ele. 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 Tem um filho dele. Ele disse. Tem um filho dele. No Google Maps. No Google Maps. No Google. Ele. Botou no Google. Onde. Tem um filho. Tem um filho. Onde é que é? Tu foi com quem? Eu sei. eu perguntei o vulgar onde tem o cavaleiro de ser acalhado e tu e ela? só e sabe onde é que tem? só Antônio! do jeito que tu gosta tá cheio de novinha agora tá mentindo a minha mentira ô Chico, vai pro aí Chico, vai mais tu será que você te dá conta? rapaz, ele anda com os negocinhos aí fica na rua eu tô te ajudando eu tô dizendo que ele dá a cabeça atrás da minha alvinha aprendeu pra ele não ajudar ele ei, pega aqui mas qual é o negocinho que ele anda? diz aí pra ficar sabendo vai vir, eu já disse aí quem vai tu ver também? vai Danilo, pra tu sair mas você tá com uma pessoa de novinha não precisa se estressar é mas todo mundo sabe mas todo mundo sabe todo mundo sabe ai meu Deus do céu você fica bravo desse jeito é o que? não é que não fica bravo, tá fica a goi com os outros e é o que? vem da paraíba, sai da goi eu não, eu não vai fechar o caramba eu não tu vai de pé pra casa tu vai de pé tu vai de pé não calma aí não é a goi com os outros é o que vai de pé é mesmo, teu carro vai ficar de pé ei, bota aqui rapaz fica a rica minha cara não calma aí não bichinho bichinho rapaz, tu não pode ficar rindo não rapaz, o bicho ficou bravo e o conturo também como é que foi? agradeço agradeço tá dando a fila tá dando a fila tá dando a fila que ele toma que praала? hydogaz a idade né, a idade quantos anos? 75 anos sério? porque é o tentar 75 anos não o bluh by é 43 é 44 43 bichinho ele vai la wolf ele ta dando a fila só que é pra mim né se eles calçam Quem foi que ganhou o cascudo agora? Ah, pois bora Toi, vem, achata a cabeça O cascudo Bora da roça, chega não Tem que ser Um meu e um de Tamires, bora Agora eu vou botar a furando, me dê o taco Me dê o taco, aí o taco Abaixa aí Não, é de mão Não, ele é com força Não, grande o que? Eita, pouco da desigrança Deixa a cabeça aqui Devagar, vamos Não, vai da cabeça Vai, velho Tem certeza, vando, rapaz Eu tirei a mão dela para não bater Vai, vai da cabeça Lá para aqui, galera Com o cascudo Ai, tô aí Não, dei devagar Agora, 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 aí